Sabe como é que é grande? Ela é tão alta, meu pai rabotar nas costas, cheio de areia. Olha lá em cima do negócio aqui. Olha ele em cima ali do negócio, gente. Em cima dos invernos. É alto. Ele rabotar nas costas. Ele rabotar nas costas, cheio de areia. Isso tudo é reciclagem. O rei da reciclagem. Rei da reciclagem. Juntos seus bergos. Juntos seus bergos. O homem não começa a ser mandar. Fica louco. Lá vamos, meu filho. Lá vamos, meu filho.